No episódio do Edu Responde dessa semana, nós vamos falar sobre a cerveja. Será que o diabético tipo 2 pode tomar cerveja? Falaremos também a respeito de um café da manhã com 5 ovos. Será que para um diabético que pratica atividade física, essa é uma quantidade exagerada? E também falaremos a respeito de fome na parte da tarde. O paciente está conseguindo controlar a quantidade de carboidratos, mas está sentindo muita fome. O que ele deve fazer? Três super conteúdos, então aproveita e assista até o final, pois eu tenho certeza que você estará daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1 é a seguinte. Edu, diabético tipo 2, pode tomar cerveja? E a resposta é que o diabético tipo 2, se estiver com a glicose controlada, com a glicada em dia, pode sim tomar a cerveja. O que a gente observa muito é que as pessoas acabam associando o tomar da cerveja com excessos. Se você exagerar, aí você não pode fazer esses exageros. Porque a cerveja possui carboidratos, independentemente do tipo de cerveja que for. Se for Heineken, se for Spaten, se for Skoll, se for Brahma, se for Amstel e assim por diante. Ela possui sim carboidratos, mas nada impede de você tomar uma quantidade limitada de cerveja. E o que seria uma quantidade limitada de cerveja? Seria uma quantidade controlada, onde você não tenha que perder a sua consciência por causa do consumo alcoólico. E também isso serve para cervejas que são zero álcool. Apesar de serem zero álcool, elas possuem sim carboidratos que podem aumentar a sua glicemia. A vantagem é que ela não tem álcool, então ela não te fará perder a consciência a respeito dos seus atos, o que a gente observa muito. Então, a minha dica é, você pode tomar sim a sua cerveja desde que, por exemplo, se você for a um local onde você vai confraternizar uma festa dos seus amigos, faça uma refeição na sua casa antes, então se alimente bem, coma proteínas, coma fibras, coma legumes, verduras, folhas verdes, boas fontes de gordura, controle a quantidade de carboidratos que você vai comer, ou seja, limite, por quê? Porque você já sabe que vai tomar cerveja e cerveja possui carboidrato. E aí você pode tomar aí suas duas, três long necks sem maiores problemas. O que não pode é tomar oito, nove, dez, onze, doze long necks e aí perder a consciência e no dia seguinte acabar arrependido. Então, o grande segredo é conseguir controlar a quantidade de cerveja que você vai tomar e fazer uma refeição antes e também o que você vai comer durante a sua tomada de cerveja. Então, o que a gente observa muito é que as pessoas tomam a cervejinha, mas acabam comendo a batata frita, a mandioca frita, acabam comendo também aquele torresminho frito, e aí você vai acumulando muita quantidade de carboidrato, gordura, vai misturando com a quantidade alcoólica da cerveja e isso é um prato cheio para descontrolar o seu tratamento. Mas nada impede que você possa sim tomar a sua cerveja. Outro ponto importante, tomar cerveja é uma vez ou outra, não é todos os dias ou várias vezes na semana. Se você tomar aí uma vez na semana, não trará maiores problemas desde que você continue fazendo a sua parte. boa alimentação, praticando atividade física, mantendo um bom peso corporal, controlando a sua glicada, tomando os medicamentos conforme o médico prescreveu, e aí nada vai impedir de que você possa ter os seus momentos de lazer com seus amigos, familiares e assim por diante. Mas lembrando, com moderação sempre. E a pergunta de número dois é a seguinte, Edu, comer cinco ovos no café da manhã, frito no azeite, é muito? Eu só como ovos. E a resposta é que no seu caso, cinco ovos não trará maiores problemas, porque você é um praticante de musculação que faz um bom controle da sua glicada e um bom controle do seu peso corporal. Porque consumir cinco ovos, ainda mais feitos no azeite, vão ter bastante calorias e gorduras, além de boas quantidades de proteínas. No seu caso, até pode ser uma quantidade aceitável. Mas para a grande maioria das pessoas, principalmente para os meus queridos e queridas aqui do canal, cinco ovos de uma vez só é uma quantidade até acima do aceitável. Então, para quem quer ter um café da manhã inteligente, equilibrado, os ovos são um super alimento para diabéticos. Isso é indiscutível. Mas você não precisa comer cinco de uma vez só. Então, para diabéticos que fazem a sua parte, querem melhorar a alimentação, vai uma dica, coma dois ovos, no máximo três ovos, e aí você vai ter uma quantidade, um volume legal de proteínas, boas fontes de gordura e não terá maiores problemas. No seu caso, para você quem fez a pergunta, pode comer sem maiores problemas, porque você é praticante de musculação, faz atividade física com muita regularidade, então, adicionar esse volume de ovos no café da manhã vai te dar saciedade, vai te dar quantidades de proteínas, boas fontes de gordura e trará benefícios para o seu caso. Agora, eu quero que você comente aqui embaixo, para você que tem diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes, se você tem o costume de comer ovos na sua semana e quantos ovos você come aí por dia. Eu quero que você deixe esse comentário para que nós possamos conversar mais a respeito, tá ok? E a pergunta de número três, ela é a seguinte, Edu, controlo bem o consumo de carboidratos, mas à tarde sinto muita fome. O que posso comer, iogurte ou fruta, não me satisfaz? Essa é uma pergunta muito interessante, muitas pessoas acabam controlando a quantidade de carboidratos no café da manhã, no almoço, mas acabam sentindo muita fome na parte da tarde e aí ficam muito perdidas em relação ao que comer, porque só o iogurte não vai satisfazer a fome. Então, a minha dica principal é, inclua fontes de proteínas no seu lanche da tarde. E o que pode ser, Edu? Pode ser um queijo quente com um pouquinho de orégano, você pode incluir também ovos, então pode fazer um ovo mexido com um pouquinho de queijo, aí você vai ter um prato mais completo que vai te dar saciedade. Você pode também incluir, por exemplo, um pouquinho de whey protein com alguma fruta e um pouquinho de iogurte natural, e aí você já vai fazer uma diferença mais acentuada em relação ao consumo do iogurte natural, e aí você inclui proteínas, que é o whey protein, que vai dar um sabor legal para a sua refeição. Você pode incluir também castanhas, você pode incluir também alguma receita que você possa fazer, como, por exemplo, um salgado low carb. Nós temos vídeos falando a respeito do salgado low carb aqui no canal, eu vou deixar na descrição. E aí você vai fazendo direcionamentos em relação ao que você come aí na sua refeição do lanche. Você pode fazer também, por exemplo, um peito de frango desfiado com um pouquinho de vagem, um pouquinho de milho, e aí você coloca um pouquinho de requeijão. É uma refeição bem completa e com baixa quantidade de carboidratos, e aí você vai modelando melhor as suas refeições e, consequentemente, ganhando maior variedade no que come e fica satisfeito por maior período. E fica longe do consumo de carboidratos, de querer comer um biscoito água e sal, que é muito prático, de querer comer um pedaço de bolo, um pedaço de pão e assim por diante. Nós também temos vídeo falando a respeito de pão low carb, e aí você também, eu vou deixar na descrição, você pode assistir quando esse vídeo acabar. Então, é assim que a gente vai melhorando a nossa alimentação e fazendo escolhas mais corretas, através de um pão low carb, com um pouquinho de queijo, e aí você já tem uma refeição mais interessante, ou um pão low carb, com um pouquinho de frango desfiado, você também tem uma refeição interessante, ou um pão low carb, com um pouquinho de ovos mexidos, também terá uma refeição interessante, e não fica tão preso ao iogurte e a alguma fruta. Mas, lembrando, o iogurte natural e a maioria das frutas são bem-vindas para diabéticos, mas no seu caso, você acaba sentindo muita fome, então não é tão interessante. Então, através dessas dicas que eu dei agora, você vai ter maiores opções para incluir aí no seu lanche da tarde. E essas foram as três perguntas que eu escolhi para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui embaixo, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas, e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal, para falar de uma forma mais aprofundada, pois eu tenho certeza, a sua dúvida será a dúvida de outras pessoas, e assim todo mundo sai ganhando no ganho de conhecimento e na melhoria do tratamento e o que eu mais quero que você consiga, viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo, pois eu tenho certeza que é o seu grande objetivo. Não é verdade? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações, e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas a respeito de alimentação, a respeito de café da manhã, lanche da tarde, pois eu tenho certeza que vão ter vários amigos no seu WhatsApp, no seu grupo de Facebook, que precisam aprender mais sobre diabetes e alimentação, não é verdade? Pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, Instagram, WhatsApp, pois eu tenho certeza que se você compartilhar, o YouTube vai entender que é um conteúdo de relevância e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Tá ok? Agora eu quero que você pare tudo que esteja fazendo aí, e deixe sua nota de 0 a 10, qual a nota desse vídeo, pois através da sua nota eu vou saber o que que eu posso continuar falando aqui, e assim trazendo conteúdos de relevância para a melhoria do seu tratamento cada vez mais. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos do canal, e assim aprendendo mais sobre diabetes, sobre qualidade de vida, sobre tratamento, sobre alimentação, sobre alimentos, e vivendo em equilíbrio e harmonia com a sua saúde. Tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.